Música Um longa metragem gravado em Super 8 e lançado em 1984, ganha agora uma versão remasterizada em DVD. Estamos falando de Tempo Sem Glória, filme de Henrique de Freitas Lima, que está aqui no estúdio conosco. Olá, tudo bem Henrique? Tudo bem, prazer em voltar aqui ao Estação Cultura. Certo. Coisa boa estar relançando, foi teu primeiro filme, um filme que marcou a época, um dos clássicos aí do cinema gaúcho? É, exatamente. 30 anos depois, exatamente 30 anos depois, estamos de volta muito melhores do que éramos. Tecnicamente melhores, com um restauro super respeitoso, bonito. Sim. Então, é uma grande alegria, um momento muito afetivo para todo mundo que fez o filme, ao trazer de volta ao convívio com a nossa comunidade um dos nossos clássicos. Falaste da questão técnica, enfim, gravado, captado, com os recursos que se tinham disponível na época. O que vocês conseguiram fazer nesse trabalho de remasterização, né, para melhorar, né, suprimir as deficiências técnicas, né? Basicamente, o maior problema que tínhamos na época era o áudio, o som. Aliás, o sistema brasileiro como um todo ficou muito tempo vinculado à ideia de que tinha problemas de áudio. Então, o que se concentrou foi manter, digamos, respeitar o original, no que se refere à imagem, quer dizer, não se tirou cenas, nada disso. Agora, se fez um trabalho de som espetacular graças ao Kiko Ferraz, que eu agradeço aqui de público, né, o nosso grande parceiro. Então, recuperamos absolutamente todos os diálogos, toda a trilha sonora original, que é uma das grandes atrações do filme, e o que o traz de volta à comunidade, né, no momento, inclusive, que ele acaba, para a nossa alegria, de fazer parte de uma tese de mestrado premiadíssima sobre os filmes que retratam a ditadura militar, né? Olha só, nós estamos vivendo, né, tempos de retomar a memória, de saber, né, a verdade sobre o que ocorreu no período militar. Vamos falar, então, sobre o enredo, né, que história é essa? Começa na campanha, Santana do Livramento, depois vem para a capital. Basicamente, o que o filme conta é o rito de passagem da adolescência, digamos, para a idade juvenil, né, de um menino de campanha, de um rapaz nascido no campo, nós estamos vendo algumas imagens dele aí, lá em Santana do Livramento, e que depois de, digamos, de fazer o que é possível na escolinha da campanha, ele vem para Porto Alegre. Então, o filme começa em 1º de abril de 64, né, que o golpe não é 31 de março, é 1º de abril, né? Sim. E 40 minutos lá em Livramento, depois esse mesmo rapaz, ele vai para, vem para Porto Alegre, e aí ele se envolve primeiro no movimento estudantil e depois na luta armada. Então, o filme, ele tem uma... ele foi muito elogiado na época pela crítica, especialmente pela primeira parte do filme. Eu digo sempre que o maior elogio que eu recebi no início, na carreira de um grande crítico de cinema nosso, que já faleceu, que diz que o filme tinha momentos fordianos, né, e ele se referia ao John Ford. Então, isso me deixou muito evaidecido na época. Com certeza. E achei que eu podia tentar a vida nesse segmento aí, né? Olha só. Então, vocês veem que a imagem em Super 8, né, ela tem essa textura que vocês estão vendo aí na tela, e que é uma que virou um pouco um charme do filme, né? Claro. Ele... mas as pessoas até agora que já viram, inclusive na primeira sessão... A primeira sessão foi em Santana. Em Livramento, dia 11, passado, agora, estão encarando, assim, elas acham um charme isso. Ninguém está preocupado que o filme foi em Super 8 ou não, o que nos deixa muito satisfeitos, né? Legal. O tempo, na verdade, da restauração, uma série de questões administrativas, acabou nos ajudando, porque a tecnologia foi melhorando cada vez mais, né? Ah, olha só. Bom, a sessão em Santana do Livramento te fez lembrar um pouco da sessão lá em 1984, né? Era uma outra época, tinha que levar embaixo do braço o rolo, fazer a projeção, né, tu mesmo. Como foi voltar, né, com esse filme no mesmo local? Pois é, a gente ficou seis semanas em cartaz, na sala cultural da cidade, e colocamos 6 mil pessoas quando a cidade tinha 30 mil. Coisa absurda, né? O volume de pessoas interessadas. E era característica dos filmes dessa época, exibi-los como se fosse teatro, de quinta a domingo, né? E como existia só o filme, não era possível fazer cópias, o próprio diretor fazia às vezes projecionista. Quer dizer, se alguém estraga o filme, que seja o diretor. Era mais ou menos essa a lógica, né? Então, um tempo de guerrilha, muita gente hoje nem sabe o que é Super 8, pessoal, era cinema mesmo, bem fininho, película, né? E eu digo pro pessoal da nova geração entender, era assim, a mesma aquela coisa da ideia na cabeça de como é que eu vou me expressar. Hoje o pessoal faz com o celular, faz com uma camerazinha simples, digital. Naquela época, nós começamos fazendo em Super 8, que era cinema mesmo, né? Cortava o filme, montava direitinho. Sim. Mas fez uma boa carreira o filme na época, recebeu o Kikito em Gramado como melhor filme em Super 8, foi exibido em Montevidéu, em São Paulo. Com certeza, nós foram 145 projeções naquele ano de 84 que envolveram essas cidades, né? E tinha uma... pela questão do fim da ditadura militar no Brasil, que mais ou menos no Uruguai demorou mais ainda, pelo fato de ter na trilha artistas como Alfredo Citarroça ou Daniel Vigletti, que eram grandes ícones no Uruguai, chamou muita atenção lá, né? E incentivou pessoas que estavam fazendo filmes naquela época lá. Então, é um momento, assim, de grande emoção para todos nós que fizemos. Eu acho que todo mundo daquela geração que ainda permanece aí trabalhando, né? Eu queria uma homenagem aos meus colegas de cinema também, que começaram naquela época. Sim. Esse trabalho, né, de recuperação, esse lançamento faz parte de um grande projeto, que é a coleção Cinemateca RS. Como tu vês esse projeto, né, a importância de trazer filmes que não foram lançados comercialmente, né, em DVD e que a gente não teria acesso hoje para revê-los e tu fosse contemplado e estar lançando o teu filme? Olha, eu acho, tenho dito, inclusive, para o secretário Roque Jacob, que hoje é o secretário de Cultura de Porto Alegre, que este, entre tantas, enfim, entre tantas atividades e projetos que a nossa prefeitura desenvolve, eu considero, do ponto de vista do cinema, um dos mais importantes. Quer dizer, nós somos o sexto título já de uma coleção que faz exatamente isso, que traz ao convívio das pessoas que gostam de cinema filmes que não teriam como ser vistos, né? Então, eu tenho muito orgulho de o Tempo Sem Glória ter sido incluído, foi um processo longo, e que vem no momento em que a cidade se prepara para receber a Cinemateca Capitólio, de vez, né? Tudo indica que nós vamos, ali no Cinema Capitólio, ali no centro de Porto Alegre, esse Cinema Capitólio, agora a Cinemateca Capitólio, vamos finalmente ter um lugar, um acervo preparado para receber os originais dos nossos filmes e um templo voltado à discussão do audiovisual, com muita programação, né? Que, aliás, Porto Alegre está de parabéns, falávamos antes aqui, inúmeras oportunidades de cinema de todo tipo, a cidade está cheia de oportunidades. A Estação Cultura de ontem foi praticamente todo sobre cinema para dar conta de toda essa programação. O que é bom nos deixa todos alegres, quer dizer, além do cinemão, aquele que está no cinema comercial, quem gosta de bom cinema tem N oportunidades, só tem que ir e ver. Obrigado pela presença aqui, Henrique, boa sessão. Então, lembrando que a amostra Aquecendo Democracia e Latinidades traz o lançamento desse DVD, Tempo Sem Glória, amanhã às 8 da noite, na sala PF Gastal, na usina do gasômetro. Entrada franca aí. Obrigado. De graça, pessoal, só ir lá. Obrigado. Noite Senhor F, Descida da Borges, Andréa Cavalheiro e o novo filme de Tânia Lamarca. Agende-se agora para o final de semana que está começando. Hoje, a partir das 20 horas, acontece a descida da Borges das escolas de samba. No tradicional evento, grupos que participam no Carnaval de Porto Alegre irão desfilar pela Avenida Borges de Medeiros. Essa dor que agora é tanta A cantora Andréa Cavalheiro faz show hoje no bar Parafernalha. A partir das 23 horas, Andréa apresenta seu repertório de samba e MPB. Nada é pior que viver sem coração A guria tinha alguma coisa esquisita dentro dela, batendo errado lá. Diziam que a Anitta Garibaldi era uma menina... Entra em cartaz hoje em Porto Alegre e o filme Em Ensaios, de Tânia Lamarca. A obra aborda a relação de dois dançarinos que preparam um espetáculo sobre Anitta Garibaldi. O longo é a estreia dos bailarinos Bruno Cesario e Lavina Bisotto no cinema. Vim voltar na parte em que ela pega em armas pela primeira vez, quando ela deu o primeiro tiro irrelevante. Até esse momento, ela era só uma mulher adúltera. A partir daí, ela se tornou uma heroína da Revolução Farroupilha. Neste domingo acontece a noite Sr. F no Opinião. As atrações da última edição deste ano são as bandas Apanhador Só e Fono Pop e a cantora Ana Muniz. Vou correndo pegar o bom dia Que linha nega o teu coração Encerramos o programa de hoje com mais uma atração deste final de semana na capital. O músico Tiago Iorque apresenta seu terceiro disco, Zesk, amanhã no Teatro do Bourbon Country. Tchau e até a próxima.